Alfenas passa a ser a quarta regional de Polícia Civil do Sul de Minas a ter uma delegacia especializada em crimes realizados na zona rural, em evento realizado no Sindicato Rural da Cidade, com a presença da chefe da Polícia Civil de Minas Gerais e de lideranças políticas locais e federal. A importância é muito grande em razão de que com a Delegacia de Investigação de Crimes Rurais nós teremos uma capacidade investigativa muito maior e uma resposta muito mais rápida para o produtor rural nos casos de crimes patrimoniais ocorridos no campo. É dia memorável para nós, que isso aqui vai ficar na memória de cada um, de cada cidadão alfenense, tanto da área rural quanto da área urbana. Para nós é um marco muito gratificante, mas muito mesmo, entendeu? Principalmente para o momento que estamos passando na área rural, o nosso agronegócio só desenvolvendo, só crescendo e o que mais necessitamos se chama segurança, porque se não tivermos segurança hoje na área rural, o pessoal sai da área rural e vem para a cidade. Então hoje é um marco importantíssimo para nós alfenas. O deputado federal Emidinho Madeira esteve à frente da articulação para a implantação da Delegacia em Alfenas e falou da importância para a cidade e de toda a região desta Delegacia especializada em crimes realizados na zona rural. Então, essa Delegacia já foi implantada em outras regiões que deu certo e agora nós estamos correndo atrás desde a primeira semana do mandato, do primeiro mandato do governador Romeu Zema. Então, implantou em Guaxupé, já foi publicada, Passos e agora aqui e a primeira foi em Paraíso. Nós estávamos esperando a alfenas para agora, daqui em diante, nós fazemos um planejamento de fazer um trabalho integrado. Os quatro delegados aqui do sul de Minas, uns dez investigadores, ficam por conta dessa questão rural. Porque às vezes tem uma quadrilha que tem integrante de várias cidades e às vezes está aqui, está no Areado, está em Monte Belo, está lá na região de Passos. E nós temos que acabar com essas quadrilhas, porque as coisas para o produtor rural nunca foi fácil. Para os representantes dos produtores rurais, a implantação da Delegacia é importante para agilizar as investigações, bem como dar segurança à população que está no campo e são vítimas de quadrilhas que atuam no roubo de máquinas e implementos, além de insumos e defensivos. Desde 2020, 2021, que a gente vem pedindo isso junto ao deputado, E agora está sendo implementada essa delegacia especializada em crimes da zona rural. A gente sabe hoje da importância que a zona rural, que a produção agrícola tem no nosso país e aqui na nossa região não é diferente. Agora, mais importante disso tudo, são as pessoas que estão atrás disso. As pessoas que estão produzindo, as pessoas que estão lá trabalhando, as pessoas que estão morando, desde o pequeno, do médio e do grande produtor rural. Para os representantes das Polícias Militares Civil, a Delegacia Rural vem somar os trabalhos das instituições na segurança do campo, garantindo qualidade de vida aos trabalhadores rurais. Já temos um trabalho integrado, muito próximo com a Polícia Civil aqui em Alfenas. Há uma troca de informações, a Polícia Militar realiza, dentre os seus serviços, o trabalho preventivo. Inclusive com as redes de proteção, com a atuação próxima dos moradores na zona rural, produtor rural. Eu creio que esse trabalho, a implantação de uma delegacia especializada, nós vamos fortalecer ainda mais essa troca de informações. A importância é a maior efetividade. Uma equipe dedicada a esse tipo de crime, o policial experiente, já conhece a área. A gente espera que cause impacto positivo na região.